Primeiramente, muito obrigado por ter aceito participar. Cara, vai ser um prazer falar com você. Muito obrigado mesmo. Agradeço pelo convite. Então, cara... Cara, então é o seguinte, eu vou me apresentar, aí depois você se apresenta. Opa, aí, pessoal, bem-vindo sempre dos podcasts. Meu nome é Lourenço Prazato, hoje estamos aqui com Ian Malcom Brasileiro. Ian, se apresenta pro pessoal, fala quem que você é e o que que tu faz. Aqui é o Eli Cordeiro, eu faço sósia de Jeff Goldblum, que é um ator norte-americano, que fez o Jurassic Park. Acho que todo mundo já viu, hein? E eu também sou escultor e faço cosplay. Bom, tô planejando o cosplay do doutor Ian Malcom do Jurassic Park. Que da hora, mano. Qual que é a diferença entre cosplay e sósia? Bom, cosplay... Qualquer pessoa pode fazer, né? Até tem uma frase que diz assim, cosplay é coisa séria. A pessoa simplesmente gosta de um personagem e ela quer muito vivenciar isso com mais intensidade. E aí ela compra uma roupa, faz uma maquiagem e tenta reproduzir isso pra ela, assim, e ela tira fotos, participa de de campeonatos e se mostra de uma forma diferente, né? Cara, e me diz, como que tu se tornou sósia do Jeff Goldblum? Do Jeff, não só do Ian, mas do Jeff Goldblum. Como? Ah, sim. Bom, essa história ela é de já é de data, longa data, porque quando eu tinha 15 anos eu fui abordado no trabalho, me falaram que eu era muito parecido com um ator que fez um filme de terror na época, A Mosca era o nome do filme, era um filme bem bem cabuloso, assim, e eu não conhecia, daí eu fui na locadora na época que era locadora, peguei o filme e o ator principal era ele. Daí eu comecei a me achar um pouco parecido. Isso eu tinha 15 anos, e ele já tinha 36. Então desde cedo já tinha alguma coisa ali. E passou o tempo meus colegas que me chamavam de Jeff, Jeff, até que um dia, em 2019, minha esposa falou nossa, minha amiga falou que você tem que ganhar dinheiro com isso, tua cara numa foto ali ficou igual a tua pose. Daí eu criei esse personagem Ian Malcolm Brasileiro, que é o... É como se fosse um cosplay, mas não é um cosplay. Cara, e você ganha dinheiro com isso? Não, eu não pretendo ganhar dinheiro, mas eu me divirto muito, porque eu entrei nas comunidades jurássicas e eles gostam muito gostam de mim e me chamam para lives e me chamam para... Bom, eu faço muita foto, muito vídeo, mas nunca participei de nenhum concurso de cosplay com esse personagem. Eu gosto mais de vivenciar a experiência, porque não só eu como sósia ou me vestindo como parecido, eu gosto muito de dinossauros, né? Então, eu criei um personagem brasileiro que lembra muito o Ian Malcolm da franquia Jurassic Park. Eu conheço todos do Brasil, até fora do Brasil, que me conhecem como o Ian Malcolm brasileiro e eu entrei na comunidade forte, assim. Ah, mano, que da hora, mano, que da hora. Eu acho que até seria um pouco estranho, né, mano, ganhar dinheiro fingindo, não fingindo, mas tipo assim, sendo sósia de outra pessoa. Eu acho até um pouquinho estranho, eu não sei o que tu acha. É um pouco de, seria até usar, talvez, de matéria, não sei, não é legal, porque você está usando a imagem de outra pessoa e está querendo fazer dinheiro com isso, você está usando a imagem de uma universa, você está usando um símbolo para ganhar dinheiro com isso, não, não é legal. Por isso que eu falo, eu me fiz como um personagem estilo brasileiro, assim, para participar como hobby mesmo. cara, e como que surgiu esse seu amor por Jurassic Park? Ah, e aliás, Jeff Goldblum, ele é um cara maravilhoso, mano, cara, o cara é um franquil, incrível, adoro ele. Então, como que surgiu esse seu amor por Jurassic Park? Pela franquia, né, Jurassic? Ah, então começou de cedo, porque antes de ter lançado o primeiro filme, eu já era, eu já era fascinado por dinossauros, porque o filme foi em 93 o primeiro, ou 92, 93, e antes disso eu já era fascinado, então, quando lançaram o filme, eu já fui com a minha mãe no cinema, eu vim no cinema, aquilo tudo, e daí ele me deixou mais fascinado ainda, e, e aí, só alimentou mais, mais e mais a minha vontade de sempre estar estudando e querendo mais dinossauros pra mim, assim. Pô, que da hora, mano. Cara, você curtiu esse último filme, o Jurassic World, eu esqueci qual é o nome do... O Minion. Você curtiu o filme? Eu vi muita crítica ruim. É, teve bastante, inclusive, você entrevistou o paleontólogo que é amigo meu, ele estava lá em São Paulo comigo, nós tivemos a oportunidade de assistir antes de todo mundo no Brasil, né? É, teve um, a Universal que produz o filme fez um evento particular, assim, só com influencers, né? Um deles sou eu e o Henrique que você entrevistou, ele também tem um grupo muito conhecido, Jurassic Park 4.4, então, nós tivemos uma super produção e deu um gostinho melhor, assim, foi muito mais legal porque estar perto dos amigos que você só conhecia virtualmente, né? E, não sei se toda essa expectativa daí mais um filme me agradou muito. Como teve bastante comédia e o próprio personagem do Ian Malcolm, que é o Jeff Goldblum, que faz, ele ficou um pouco para comédia, mas não tirou as cenas de ação que teve, cenas eletrizantes de ação com dinossauros correndo atrás de moto do Owen, não tirou também a grandeza dos grandes dinossauros carnívoros, teve lá o Giganotossauro que lutou com a Rex, foi muito emocionante. Eu gostei muito, particularmente, eu gostei muito. Mano, que da hora. Cara, e aliás, foi o Henrique, né? Que recomendou eu te chamar. Ele falou, pô, seria da hora e tal, daí eu falei, não, mano, o cara é legal, o cara é legal, vou te chamar assim, o Henrique e a Barones Collection, não sei se você conhece os caras da Barones. Então, o Henrique, o Henrique já veio duas vezes no podcast, eu amo aquele cara, aquele cara é maravilhoso, eu adoro o Henrique, o Henrique, ele é incrível. E cara, e me diz, o quê? Ele é o Alan Greta brasileiro. Cara, e aliás, na franquia, nesse último filme de Jurassic World, trouxe os personagens de Jurassic Park, né, e tudo mais, e você acha que eles mudaram um pouco da personalidade dos personagens nesse novo filme ou você acha que a personalidade bate com o filme dos anos 90? Olha, mudou um pouco, eu acho que o paleontólogo ali, ele parece que estava um pouco mais aéreo, assim, não sei se ele está num atu, se é uma questão de atuação ou se realmente eles colocaram ele num papel mais, ah, o que eu estou fazendo aqui, eu estou sendo levado pelos outros, eu estou... Com exceção a ele, que é o Sam Neill, o nome dele, do ator principal, os outros, eu acho que vieram na mesma pegada do primeiro filme, a Laura Dern e o Jeff Goldblum, dos três, eu acho que fugiu um pouco assim, bom, e o Malco sempre fez piadas, só fez um pouquinho mais de piadas, mas o que fugiu um pouco foi o Alan Grant, que é o paleontólogo, acho que ele ficou um pouco aéreo das coisas, né? Ah, mano, eu entendo, o Jeff Goldblum, é que ele está muito na parte de comédia hoje em dia, né? Ele está naquela comédia meio pastelona e exagerada, mas ele manda muito bem nisso. A sua imagem está só LR, é normal? Ah, é a book do Skype, vai falando que daqui a pouco volta. Ah, é, o Jeff Goldblum, o Jeff Goldblum está naquela pegada do Disney Channel, porque ele está fazendo uma série aí na Disney que está passando na Netflix que se chama um acordo que ele fez mundial com a Disney. E ele está todo nessa comédia agora mesmo. Eu não sabia disso, qual que é o nome? Você se lembra do nome da série? The World According Jeff Goldblum. Ah, tá, tá, o mundo de acordo com o Jeff Goldblum. Sim, sim. Cara, eu tive esse trailer dessa série, mano, parece que está muito boa. Parece que ela é muito boa. Não, não está na Netflix, está no... Ah, Disney. Eu assinei, eu assinei até para ver daí, vi alguns assim. E o que que tu achou? Eu achei que eu também devo fazer um acordo desse brasileiro. Cara, aliás, eu vi que quando você foi assistir Jurassic World, esse novo aí, você foi na sede da Warner, não foi? Não na sede da Warner, na Warner Brasil. Te convidou, não te convidou? quer fazer alguma coisa? Não, foi... Não, teve... Eles me entrevistaram e tiraram algumas fotos, né? A Universal tirou... A Universal. de qualidade, de qualidade, assim. E foi bem legal e entrevistaram também. Mas foi só isso, né? Ah, mano. Mano, e que é que eu sempre confundo, eu sempre acho que tudo é da Warner. Eu sempre acho que tudo é da Warner, então desculpa. É a Universal, né? Ah, sim. Cara, e aliás, mano, como que foi, mano? porque, tipo, só nesse hoje um filme que te chamaram pra tirar foto e tudo mais e você já tinha feito isso nos filmes anteriores? Não, porque foi em 2019 que eu lancei o personagem Amalcom Brasileiro. E nessa época todo mundo tava em quarentena, que não é mais quarentena, vira o ano inteiro ficou a pandemia. Então, eu sou meio recente, assim, nas mídias, né? Então, antes disso, já tinha o Jurassic Park 4.4, já tinha. Já tinha o Renan, né? Que é o maior colecionador de dinossauros Jurassic Park do Brasil. Eu entrei meio que depois, assim. Ah, mano, da hora, mano, da hora. E, cara, como que tu vê, assim, como que mesmo? Como que tu vê o carinho dos fãs com você? O que que tu acha disso? É por conta que tem muita gente que pode achar meio maluquice, né, mano? Os caras adoram tanto, tipo, alguém que nem é o autor de verdade, entende? Como que foi pra você no começo com esse carinho? Você entendia o carinho da galera com você? No começo foi mais mexicano, né? Porque eu tenho amigos no mundo inteiro, né? Por causa do meu perfil no Facebook. Então, às vezes, eu faço brincadeira que tô na Costa Rica, daí a pessoa vem e fala, você tá na Costa Rica? Você vai vir na minha casa. Não tô brincando, só tô marcando aqui. Você tá na... Você tá em Portugal, você tá na África, você tá... Você tá na Espanha, você tá na França, você tá na Alemanha, tem amigo no mundo inteiro. Mas no México, principalmente, pessoas me chamam pra ir pra visitar as pirâmides do México e o Catan. Tem amigo lá, tem amigo no mundo inteiro, o carinho é grande. Mas no começo foi uma surpresa, que eu não sabia que todo mundo ia aceitar, eu ia amar. E no Brasil, aí, chamam, gostam de me chamar pras lives e aqui também o carinho é legal. Que da hora, mano. Tirando o Brasil, o México é onde tem a sua segunda maior flambase? É. Brasil, México, Estados Unidos, e daí vai um pouco em cada... Um pouco em cada canto do mundo. Índia, Pequim, né? Turquia, tem amigo na Turquia, amigão, assim. E... Países, assim, que... Ah, é, Tchaca-Slováquia. Bom, por todo mundo mesmo. Tem lugar, até que eu nem sei falar o nome do... Mas tem gente que me conhece. Pô, mano, que da hora, que da hora. E, mano, e como que a sua esposa reage a isso? Tipo, como você falou, né? Ela meio que deu a ideia pra você, né? A amiga dela deu a ideia pra ela, ela foi lá e falou pra você. Então, como que foi pra ela, mano? Como que ela reage a isso? Ela tá namorando? Ela... Ou casada, não sei muito bem. Casada, corria mal com o brasileiro, pô, com o Jeff Gold, do Brasil. Como é que é? Tá, é... Não é uma surpresa pra ela, porque eu já conheci ela há bastante tempo. E ela já, no começo do namoro, eu já fazia... Participava de teatro, óperas, cantava, então... a arte pra mim é... Desde cedo já... Já era meio que voltado pras artes. Pra música, pra escultura, pra pintura, é... Pra ópera, né? A teatro, então sempre eu estive fazendo um pouco de arte sempre, então... Só foi um... Uma nova ideia. Ah, mano, que... Que da hora! E, cara, ópera, mano, ópera é um bagulho muito complicado, né, mano? Ópera é um bagulho muito complicado, mas você... Como é que é mesmo? Você canta na ópera ou você toca algum instrumento pra ópera e coisa do tipo? Você faz parte do... É, do concerto, né? Concerto. Cantei. Cantei e... Mas agora eu não canto mais porque... Parou, assim, o incentivo de ópera aqui em Curitiba, no Paraná. Depois que uma cantora morreu, depois eu parei, eu não cantei mais. Mas cantei por entre quatro anos ópera, com coro, já participei de apresentações importantes já cantei com o André Bocelli, no Rio de Janeiro, de São Paulo, já tivemos algumas apresentações importantes com o ópera, depois parou, aí eu participei. Daí eu ganhava dinheiro me apresentando. Cara, o Bocelli, ele é um cara que é gigante, o cara é gigante, e o Bocelli, aliás, ele é bom, ele é muito bom, o cara é incrível. Cara, como que foi cantar com o Bocelli? É, bom, primeiro eu, como eu falo espanhol, eu, foi emocionante falar com a esposa dele, né, porque ele, foi muito emocionante, apesar de eu estar com um coral, assim, eu era integrante do tenor lá, né, porque eu fazia tenor, então eram quatro tenores, eu no meio de um coro, e ele cantando na nossa frente, ele é muito legal, muito acessível, ele escolheu a gente, ele escolheu o coral do Paraná, de Curitiba, para cantar com ele, porque a gente cantava bem, a gente desenvolvia bem. E nessa oportunidade eu conheci Toquinho, eu conheci Ivete Sangalo, eu conheci Leila Torraca, eu conheci vários artistas, e conheci um cara chamado Rinaldo Viana, que é um dos maiores tenores, aquele que cantava com a Liriel, eu conheci muita gente na época, então foi uma experiência muito legal. Que incrível, cara, e aliás, para vocês cantarem com o Bocelli, coisas do tipo, teve quanto tempo de treinamento, sabe, quanto tempo teve ensaiando com o Bocelli, coisa do tipo, por conta que tem que ensaiar, né, mano, não é, tipo assim, de uma vez, vai lá só no palco e todo mundo começa a tocar. Não, tem que ter um ensaio, então quanto tempo assim vocês tiveram que ensaiar para todo mundo estar no ritmo, sabe. Você vai cair duro, um dia, um ensaio. Poxa, achei que era, sei lá, um mês, dois meses, um dia, como assim? Três meses ensaiando com a orquestra aqui em Curitiba, com a orquestra, não, 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 três meses ensaiando com um regente, só fazendo um pauzinho assim, só assim, três meses, dois dias com a orquestra e o regente, orquestra inteira, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, e um dia com o cantor principal, com o Bottieri. As partituras, é, as partituras aí, cada uma na sua partitura, você treina, você ensaia um dia com, ah, e com o regente italiano, o principal. Então veio o regente italiano com o Andrea Bottieri e saiu um dia só com a gente. O regente provisório ensaiava com a gente aí durante assim, então é tipo assim, vocês ensaiam com a orquestra, né, e daí o Bottieri só vai lá só pra conferir se tá tudo certo, né, é tipo assim, ah, que da hora, mano, mano, mas isso daí era, quanto tempo de ensaio? Tipo assim, umas duas horas. Foi transado, foi ter que ensaiar bem assim. Meu Deus do céu, mano, cara, e me diz, como surgiu essa sua vontade de cantar ópera? Cara, ópera é um bagulho muito complexo. E como que funciona, mano? Tipo assim, qualquer um pode cantar ópera ou tem que ter, tipo, a voz perfeita pra isso? Como é que funciona? Bom, no meu caso, particularmente, eu comecei com coral aos 12 anos, né, daí nunca mais parei de cantar. Coral, grupo vocal, banda de rock, coro, sinfônico, tudo que você possa imaginar de música eu fiz, até chegar ao nível de participar profissionalmente num teatro filar harmônico. Fiz um teste, entrei como tenor, voz aguda, masculina, e tive a sorte de ser escolhido por ele pra participar de um evento grande. Mas é toda uma vida com música, ensaiando, ensaiando muito com coral, até você conseguir entrar num coro, você tem que estar num coral, num grupo vocal, alguma coisa de igreja, alguma coisa. Mas se você gosta, você pode tentar fazer teste em igreja, pode tentar fazer teste em faculdades, tentar com a tua voz mesmo. Mas tem que ter um conhecimento, né, já, uma voz boa ou algum talento já em você, gostar muito, né? Cara, eu imagino que depois de cada vez que tu cantasse, mano, sempre que tu cantasse coisas do tipo, eu, cara, eu acho que sua voz devia estar ferrada. Entende? Por conta que, mano, deve ser muito ferrado, deve ser muito ferrado pra cantar. Eu, por conta que, cara, é um bagulho que é incrível, só que a voz depois deve, sei lá, ficar uma semana em tratamento. Deve ser tipo assim. Ah, mas tem treinamento, tem aquecimento vocal, tem todo o preparo. Ah, tá, mano. E como que funciona, basicamente, o aquecimento vocal, treinamento, pra, pra, pra não acabar ferrando a voz? Assim, é, a tua voz pode ser, é, pode ser entendida como do mais grave, mais agudo, da voz mais, então, o que eles procuram fazer é deixar a nossa, nosso coral, cada um dentro de um ponto que você não force muito pro grave, nem muito pro agudo. Então, meio termo, daí você faz aquecimentos vocais, lá, 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 sem forçar, e daí você canta sempre no meio da tua voz, você nunca vai muito pro agudo, nem pro grave, isso faz com que você não force suas cordas vocais, não crie calos vocais. sempre treinar aquecer a voz antes de cantar as músicas, né, isso ajuda o joão a preservar. Ah, mano, que da hora, mano, que da hora, e me diz, hoje em dia, se alguém te convidasse pra fazer coral, coral não, pra fazer ópera, pra cantar ópera, você conseguiria? Ou você acha que já tá um pouquinho aposentado nisso? Não, sim, com treinamento faz, mas, hoje eu estaria mais pra tocar uma banda de rock mesmo, pra cantar numa banda de rock. mais motivada. Ah, mano, sim, mano, sim. Ah, mas, que bom que você ainda consegue, né, cantar ópera e coisas do tipo, por conta que falam que, depois de um tempo, quando você deixa de fazer alguma coisa no mundo da música, ou pode ser qualquer coisa, assim, você meio que perde aquilo, sabe, você meio que perde o talento. Então, é meio complicado. eu acho que volta, daí uma memória, fica uma memória musical, ah, o que muda é que tua voz tá mais grave, sempre mais grave. Tua voz envelhece, né, fica sempre mais grave. Então, você vai aceitar que ela vai ficando mais grossa a voz, mais grave, sempre. Mas treina e fica afinada e continua cantando. E, cara, me diz, qual que foi, assim, a primeira coisa que tu fez? Por conta que é o seguinte, você já fez muita coisa, né, você já fez muita coisa, como você tava falando ali, então, entre tudo que você já fez, aonde que você começou a fazer alguma coisa? Aonde? Aonde que foi? Você começou primeiro na pintura? Aonde que foi? Olha, eu tenho um currículo, eu tenho dois currículos, um currículo mais administrativo, mais formal e um currículo mais artístico, né? Se eu te falar do meu currículo profissional, assim, mais voltado pra administrativo, eu me formei como administrador e fiz pós-graduação em sociologia, então, eu sou sociólogo também. Aqui no Paraná, eu tenho uma parte, uma experiência administrativa e tenho uma experiência artística. Então, dá pra dizer, assim, que a experiência artística, o canto, pra mim, é muito mais, foi muito antes do que o desenho e a escultura. Atualmente, eu tô fazendo escultura, como essa aqui, o Henrique lá, eu vou te mostrar de perto, aquele que ele tem é esse aqui, ó. Que da hora, mano! Não, não, tá dando pra ver, não precisa, não precisa botar, não, não. Eu faço escultura de dinossauros, de cabeça de dinossauros, não é uma coisa inteira. Isso é incrível. Você vende? É, eu vendo. Ah, que da hora, mano, e não sei se tu gostaria de falar, mas normalmente qual que é o preço? Esse aqui é 79,90, esse busto. Meu Deus, mano, que da hora. Esse daí é o Carnotaur? É, é o Carnotaur, de boquinha aberta. E tem um estoque só de 10 peças dele agora. Tem 10 peças aqui. Eu não tinha, que da hora. É, eu lancei isso aí, é, não tinha, assim, pensei, vou fazer os bustos aí. Aí, o próximo da fila vai ser um estegossauro, que ele é um herbívoro, daí eu vou lançando assim, peças limitadas, tem que comprar, comprou, quer ver, esse aqui vai ser o próximo a lançar, esse ainda não, esse aqui. Tá pintado ainda, ele vai, ele vai assim, quer ver? É aquele que tem umas, uns negócios nas costas, umas horinhas, Mas é isso. Estegossauro? Estegossauro, é. Mano, tá muito bonito, mano, tá muito da hora, vai ficar bem legal. É, daí eu, a minha ideia é só lançar assim, esse aqui também é o terceiro, que esse, tá bem, bem no começo ainda, ó, a carinha dele. É, que da hora, mano, que legal, é, tá fofo, mano, tá fofo. Sim, é, e a escultura é a última, então comecei com música e por último a escultura. E, meu currículo administrativo é, eu tô na área de sociologia, tô tentando, tentando, é, mais uma, uma graduação, tentar dar aula de sociologia, se eu conseguir, né, tem que tentar agora, ganhar mais estudo em sociologia, pra dar aula de faculdades, né. Ah, mano, que da hora, cara, e me diz, por que você decidiu só fazer as cabeças e não o corpo inteiro? É assim, o material que eu uso, é, é uma, é uma cera, já viu bonecos de cera em Hollywood? Já. Cerem cera? Uhum. Então, a cera poucas pessoas usam, tem um, tem um, os que usam assim, já tem um, vamos dizer assim, um, um mercado consolidado, poucos usam, mas os que tem, então eles são muito bons, assim, daí eu, humildemente, como eu tô começando, eu ainda tenho que aprender muito pra lançar um, um nível bom, assim, né, eu comecei com, com cabeças, porque, eu vou, é, melhorando a técnica até um dia eu chegar lá, que a cabeça é mais fácil, né, agora chegar a um nível, é, de um dinossauro inteiro, assim, eu acho que eu preciso treinar mais, sabe, daí, até se um dia ficar bom, eu pretendo vender, mas eu quero melhorar. Mano, que, que legal, mano, que legal. Tu já fez, é, esculturas em argila, ou você nunca chegou a fazer? Não, na época tinha escultura, eu fiz desenho, na época eu tinha um curso, daí eu fiz desenho sombra, fiz só grafite, sombra, luz e sombra eu fiz, então, eu não quis fazer escultura em argila, quis fazer desenho. Cara, luz e sombra, é a coisa mais complicada que tem, eu já tentei desenhar, daí chegou na luz e sombra, eu desisti, tá ligado? Eu desisti por conta que, meu Deus do céu, luz e sombra, meu Deus, nossa, envolve matemática, envolve ângulo, meu Deus do céu, a partir dali eu desisti, ângulo, luz e sombra, é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito complicada, meu Deus. Eu não achei, não, não, pode falar, pode falar, desculpa. assim, não achei tão complicado, a gente tem que usar direto, é muito importante usar, luz e sombra das cores, no grafite, qualquer coisa, né? É, até por conta que dá mais realismo, né? é por isso que é interessante. E, cara, e por que tu resolveu fazer com cera? Tipo, se é uma coisa que muita gente não utiliza, aqui no Brasil, e quem utiliza já tem um certo mercado consolidado, eles já são muito bons, então, por que você começou a investir em fazer com cera? Por quê? Eu vou te contar uma história interessante, é, quando eu fiz o curso de desenho, em 1992, acho que eu tinha 12 anos, olha só, 1992, 12 anos, eu fiz um curso de artes, luz e sombra, desenho, perspectiva, aí nós saímos, saímos nas praças de Curitiba, sentávamos no gramado, olhávamos a árvore, fazíamos desenho, toda a turminha ali, 12 anos, daí, você fazia só o esboço, a forma geral, ia para a escola, sentava na tua carteira ali, na mesa, e ali você colocava a luz e sombra, o contorno, tudo grafite, e aí eu olhava o desenho, achava que estava bom, estava muito bom, o professor gostava, e eu estava me achando que estava ficando bom, até que eu olhei para o lado, e eu olhei um desenho, olhei uma pessoa, e eu fiz a árvore bem bonita, a sombra, só que quando eu olhei para o lado, eu vi que a pessoa fez folha por folha, a árvore, e eu fiz só um borrão assim, tentando fazer, todo mundo fazia isso, daí eu decidi que, desde aquele tempo, se eu fosse mexer com a arte, com a escultura, com alguma coisa, eu ia fazer detalhe por detalhe, aqui é detalhe por detalhe, aqui é escama por escama, então, qual material, eu perguntei, qual material que eu consigo fazer, escama por escama, então eu uso isso aqui, essa pontinha aqui quente, essa pontinha, ela faz escama por escama, eu faço pontinho por pontinho, aí eu decidi dar o máximo, o máximo do meu potencial assim, eu criei um material, eu criei a clay, eu não criei a plastilina, eu criei um material que eu pudesse fazer isso, pesquisando, 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 descobrindo, dia após dia, qual que era o melhor, nem que fosse caro, levar esse tempo, eu descobri que a cera é o melhor material para fazer isso, escama de dinossauro é cera, você consegue fazer esse caminho bem pequenininho, não, mano, que doora, mano, isso, eu entendi a parada, você não quer fazer a mesma coisa que todo mundo, você quer fazer o máximo de realismo possível, e isso é uma coisa doora, por conta que quanto mais realista, melhor, entende? Quanto mais realista, melhor, e o seu trabalho, muito bom, seu trabalho é bom, é bom demais, é muito bom, parabéns. Obrigado, eu tento fazer um negócio que eu me apaixone por ele, daí eu acho que se a pessoa olhar assim, ela também vai sentir a mesma coisa, sabe? Que você sente emocionado com algum realismo, eu quero passar para mim, eu consigo passar para o outro, né? Que legal, porque eu gosto, imagina se eu fosse fazer uma coisa que eu não gosto, como que eu ia dar o realismo disso? E cara, e aliás, quando você vai em evento, como que é, você vai bastante em evento, aliás? Não, eu não vou, tenho convites, mas eu não, o Yamato brasileiro, eu não piso para ir em evento, para competir, nem nada, o Yamato, o meu cosplay, assim, é mais para fotos, para ajudar a promover o pessoal que faz paleoarte, para ajudar a promover o pessoal que divulga a ciência, divulga a paleontologia, a geologia, eu gosto de entrar em bate-papo, brincar, misturar Jurassic Park com, porque eu acho que isso faz o jovem estudar mais, isso faz o jovem se apaixonar mais pela ciência, isso faz o jovem acreditar mais no futuro, meu personagem não entrou para concorrer com ninguém, mas só para agregar, então, uma brinqueteira, um hobby, eu não vivo disso, isso é interessante, por conta que você está usando o seu personagem, para divulgar algo extremamente importante, o Henrique, na primeira, é que ele já veio duas vezes no podcast, na primeira vez que ele veio no podcast, ele falou que o problema da paleontologia, é que muita gente, quando vai divulgar, utiliza uma linguagem, que a maioria da galera não entende, aquela linguagem, é muito, muito científica, e não a linguagem de internet, o Henrique já é ótimo para explicar as coisas, sabe, mas, tipo assim, muita gente utiliza a linguagem científica, e a galera que não sabe nada sobre dinossauro, os caras não querem ficar lá ouvindo coisa científica, a galera que o quê? A galera que é coisa rápida, que é coisa divertida, né, mano, é você explicar de um jeito, onde todo mundo possa entender, então, o Ian Malcolm brasileiro, ele é ótimo nisso, ele é ótimo, por conta que ele é o Ian Malcolm, a galera está lá tirando foto, com o Zozer, mas com alguém extremamente parecido, com o ator que eles amam, e ele ainda está divulgando esses para a galera, então é uma coisa muito importante isso, mano, o que você está fazendo é uma coisa incrível, mano, parabéns. É, obrigado. É, eu só uni a minha aparência com o que eu gostava, e algumas piadas aí que eu faço, eu faço piada, eu gosto de fazer as minhas piadas aí, nas lives, quer dizer, eu me divirto bastante, mas é um hobby, não é nada voltado ao lucro, não, assim, não. Ah, mas legal, mano, e aliás, para você se tornar o sócio do Ian Malcolm, é caro? Por conta que, não, tem um custo, né, a jaqueta, o óculos. É só uma roupa de roqueiro, né, uma jaqueta, um óculos, e ele é bem simples, assim, né, é uma coisa que você tem em casa, às vezes, assim, uma roupa preta, uma jaqueta que eu comprei, que eu gosto mesmo, e um óculos parecido. Cara, e aliás, você é o cosplay do Ian Malcolm, ou você pode ser o cosplay do Jeff Goldblum, criando, tipo, todos os personagens dele, por exemplo, o Grão Mestre, né, o de, eu não sei se tu viu o Thor Ragnarok, né, teve o Jeff Goldblum. Vou mostrar aqui uma coisa, sim, peraí, só um minuto. Uhum. Olha aqui. legal, aquela arma que ele usa. A arma dele, né, mano, da hora. Aí, ó, eu fiz. Nossa, fez, mano, cara, e como que foi, mano, como que foi pra você se mexer com o Grão Mestre, que é um personagem totalmente diferente do Ian Malcolm, ele é um personagem extremamente colorido, né? É, aí a minha, o teatro que eu fiz ajuda bastante, mas aqui é roupão. Tá, olha, mano. Tá tudo aqui, ó. Ó, a camisa de baixo dele aqui, ó. Tá aqui, ó. Mano. Mas tá tudo certinho, ó. Que incrível, mano. Incrível. É, tu comprou a fantasia dele, ou você que fez? É, ah, eu fui numa costureira junto com um outro rapaz que faz cosplayer, e daí ele me ajudou a a fazer todos os detalhes, ó, todos os detalhes, todos os detalhes, ó, com tecido veludo aqui. Fica muito legal, daí, eu fiz com ele, ele faz sósia do Tony Stark, que é o Homem de Ferro. Eu conheço, olha, eu conheço sósia do Tony Stark, dois sósias do Tony Stark, moram perto do Vin Diesel brasileiro, aquele que foi no, aquele eu não conheço, ele foi no Pânico, conheço outro Vin Diesel que foi no Pânico, que é de São Paulo, falo com ele também, conheço vários sósias, e um desses aí me ajudaram a fazer esse cosplay, mas eu não, eu faço para meus vídeos, para fotos, eu não faço para concurso, não. Ah, mano, mano, mas toda hora, mano, toda hora, e você acha que o mercado de sósia está crescendo cada vez mais? Ou você acha que... Ah, isso agora, mano, legal. Agora está. Agora parece que... Pode falar? Desculpa. Todo mundo está, agora todo mundo está nessa de sósia, está uma pegada forte agora. Ah, mano, cara, e por que que tu acha que aumentou tanto? Eu não sei, eu acho que porque talvez o artista principal seja muito caro, eu não sei, mas fica uma coisa, fica uma coisa assim, de estar, você poder ver a pessoa, ver o personagem mais fácil, mais barato, poder vivenciar mais a nostalgia com os sósia, porque eles são mais acessíveis, estão toda hora postando, toda hora fazendo alguma coisa, parece que você está com o personagem direto na cabeça. E diferente dos artistas principais, dos... Acho que a acessibilidade fica maior e eles conseguem vender mais, assim, os produtos também. Ah, mano, da hora, cara, da hora. E aliás, mano, as suas esculturas, quantas esculturas, assim, você já vendeu? Você conseguiria falar? Ou não? O que eu lancei, eu lancei mesmo para a venda é esse aqui. Ah, tá, tá. Sim, fiz esculturas, mas ficaram, assim, mais para testes, né, que nem eu te falei, não estava a um ponto de poder vender, de fazer mais para vender. E a venda começou faz pouco tempo, mas o que eu desse aí eu vendi um 5 dele, fiz 15, ele ainda tem o 10. e é o começo, assim, eu posso dizer que é o começo, porque vivei dois anos para ganhar um pouco de experiência, vai tempo para você ficar, você ter os primeiros resultados. Pô, mano, legal, mano, da hora, da hora. E, cara, e o que chamou mais atenção, assim, no Jeff Goldblum? Tipo assim, a sua mulher foi lá, né, ela deu a ideia para você e tal, e daí você já conhecia o Jeff Goldblum só de Jurassic Park, como é que você já conhecia de outros filmes também? Eu conhecia do filme que ele fez, A Mosca, né, que é um filme que ele aparece bastante, assim, ele é o ator principal, né, e depois daquele o mais conhecido, ah, Independence Day também, ele fez Independence Day, e Jurassic Park são os mais conhecidos, assim. Ah, então surgiu a ideia porque não é todo mundo que é parecido com ele, ele é um ator e é difícil de ser parecido. E isso me deu, e daí isso ficou mais original, achei que seria uma coisa mais original e deu certo, porque não tem ninguém, assim, muito parecido com ele no mundo. Eu nunca consegui falar com ele, mas eu falo um pouco com a esposa dele, que é francesa, eu tenho um pouco de contato com ela, ela curte, eu curto os negócios que ela faz, ela é bailarina, e eu tenho mais acesso à esposa dele mesmo, mas o ator, ele não mexe muito em Instagram, ele não mexe muito nas redes, é difícil chegar até ele. Então eu tenho uma amizade com a esposa dele, assim, trocar joinhas, assim. Que legal, mano. Não, desculpa, pode falar. Mas assim, de eu falar com ele mesmo, assim, acho que, não sei se vai ser possível, só se tiver alguma empresa por trás disso. Ah, mano, tenta falar com a esposa dele, pra ele... Eu tenho que dominar inglês, teria que ser, eu teria que saber bastante inglês, e eu não falo bem inglês. Cara, não exatamente, tu pode simplesmente ir lá, mandar pra ela com o Google Tradutor, e daí depois, quando você for falar com ele, chama o tradutor, chama o amigo seu que sabe inglês. Por exemplo, eu gravei um podcast em inglês, mano, eu não sei falar inglês, eu não sei falar inglês. Daí eu chamei um amigo meu pra traduzir, entende? Daí ele traduzia, eu entendo inglês, mas não sei falar. Então, eu entendi o que ela falava, só que eu não sei falar, então ele falava por mim pra ela. Entende? Então, funcionava. Daí ajudou muito, eu falei, pô, foi um comércio maravilhoso, foi a Mirna, baterista, a gente boa demais. E daí, mano, daí faz isso, mano, chama o amigo seu pra traduzir, daí nem você fala com ele. E aí ainda tem o Google Tradutor, mano, ainda tem o Google Tradutor pra mandar mensagem pra ela. É, acho que eu posso tentar fazer. Agora eu já conheço ela há mais de um ano já, acho que dá pra tentar até. Vai ser legal. Sim, é por conta que eu não sei se iria dar certo se você não conhecesse ela e não dásse do nada, entende? Daí não daria certo. Mas como você já conhece ela há um ano e ela provavelmente também já te segue no Instagram, daí ela sabe o que você faz, então acho que daí dá certo. Acho que daí funciona. Bom, obrigado pelo incentivo. Vou tentar. Mas é sério, mano, vai dar certo, vai dar certo. É o medo que impede, mano. Você tá com medo de perguntar e perder o contato. Eimar minha cara lá. Não, mano, é o medo que impede. Não tenha medo e vai tudo que você consegue. Os fãs vão gostar. O Brasil vai gostar disso aí. Claro, mano, é claro, pô. O Ian Malcom brasileiro conversando com o Ian Malcom. Pô, incrível, incrível. E ainda, mano, é só você falar, pô, não vamos fazer uma conversa de meia hora. Pode ser, sei lá, cinco minutinhos, tá ligado? Cinco minutinhos. Daí funciona, sei lá. Pô, pergunte. Pede pra ele ir em casa, né? Pergunte quando que ele vai chegar, ele vai estar em casa. Dez minutinhos, ó. Exatamente, pô. Dez minutos, mano. Dez minutos. Fala pra ele assim. Pede pra ele tirar uma foto segurando um papelzinho falando, oi, o Malcom brasileiro, como é que você está? Isso já é o suficiente, eu acredito. Então, dá pra fazer. Vou ver, vou ver se eu tenho coragem, daí vai aparecer na mídia. Adoro. E, cara, e me diz, depois de um Ian Malcom, quem que eu... quais que são os seus atores favoritos? Da franquia? Jurassic Park? Não! Pode ser. Pode ser, na franquia Jurassic Park. Olha, eu gosto... Eu gosto muito do gordinho, eu não sei o nome dele, mas ele é o Nedry. É um gordinho que faz... Ele trabalha com a informática lá no parque. E depois dele, o John Hammond, que é o velhinho que fala de branco. Eu gosto muito daquele ator. e são esses dois aí nessa ordem. Mas tem... Os outros todos são bons, assim, mas eu gosto mais... Gosto bastante do gordinho, ele trabalha muito bem, eu não lembro o nome dele. Mas é um excelente ator. Ele trabalhou com o Michael Jordan no Space Jam, se eu não me engano. Eu gosto do trabalho dele, ele é muito legal, assim. Mas daí, saindo da franquia, eu gosto muito do Arnold Schwarzenegger, acho que eu gosto do trabalho dele, assim. Alguma coisa do Tom Cruise, bom, poucas coisas, assim. Não tenho muita paixão por cinema, assim. Pouco, conheço pouco, assim. Ah, isso. que você ia me falar algum outro ator. Por isso que eu tava esperando aqui. Ah, não. Beleza, beleza. Cara, é que não é que você ficou, tipo assim, daí eu pensei, ah, ele tá pensando, né? Mas não... Você que troca? Ah, tá. Tranquilo, tranquilo. E, mano, e, cara, você já pensou em fazer cosplay de algum outro ator? Não. Não? Não, eu não gosto de cosplay, assim. Não, não, é sósia de algum outro ator também? Não, sósia é uma coisa bem específica. Sósia, ele é muito parecido com o ator, então, só seria, só se fosse algum personagem dele mesmo, fazer algum cosplay do Jack todo. Mas ele não fez muito filme, né? Então, assim, famoso, assim, com vários filmes ele fez, daí teve esse do Thor Ragnarok e os outros que eu falei ali, são os quatro filmes famosos, né? Cara, Independência Day, o Jeff Goldblum, ele fez? Eu não me lembro dele. É, ele fez, ele e o Will Smith, eles trabalharam forte os dois ali no filme. Ah, era ele? Ah, tá. Eu não conheci ele. Cara, e, pô, aliás, o que você achou de segunda Independência Day? Você assistiu? Não, eu assisti só o dele. Só o que ele aparece, mas teve mais, né? Nossa, teve o segundo de alguns dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Não, não tive coragem de ver, não. Cara, que bagulho ruim. Meu Deus do céu, que coisa. Horrível, meu Deus. Eu não sei se tu conhece alguém que assistiu esse filme, mas, meu Deus do céu, é algo. Nossa, não, nunca vejo, nunca. Nossa, nossa. Proteja desse filme. Gostei do primeiro, daquele que ele aparece, eu gostei. É um clássico, né? Então, e, aliás, a Mosca é um filme. Bom, eu pretendo assistir essa noite, então não me dá spoiler. Nossa, isso... Olha, depois que você assistir, se você... Eu não sei se vai conseguir essa mídia, como que você vai conseguir, mas toda vez que você ouvir uma mosca, você vai... Nunca vai mais ouvir esse barulho como uma... Nunca mais você vai ouvir uma mosca da mesma forma que você ouvia antes. Meu Deus, mano, uma mosca é um animal mais nojento que tem. É, vai entrar na tua cabeça, você não sabe de que forma, aquilo vai ficar... Impressionante o filme, ele é incrível. É muito bom, assista, você... Nossa, você vai... Você vai pirar no filme mesmo, muito bom. Mano, e... Mas... Tem na Star Mais, mano, que é a... Que é a... Você sabe a Star Mais, que vem junto com a Disney? Então, tem lá. Sim, tem lá? Tem os dois, se eu não me engano, tem dois a mosca. Acho que tem... E lembre dessa cena aqui, ó. Você vai ver isso aqui, a minha cara fica bem parecida com o filme, quando ele faz isso. Você vai ver, mas depois me conta, me mande mensagem, ver o que você achou do filme. Ou se eu parei as coisas em filme, talvez. Não sei. Você vai ver lá. Mano, eu vou ver, mano. Eu vou querer ver hoje de madrugada. Tenho certeza que vai ser muito bom. Até por... Gostei de saber disso. Mano, é que todos os filmes do Jeff Goldblum são muito bons. O dublador dele, aliás, é excelente. Ele tem um dublador maravilhoso. Meu Deus do céu. Sim, é awesome. Fica muito bom. Combina muito com a voz dele. Não sei se o nome dele, mas eu gosto muito. Mano, a gente já está chegando aqui há quase uma hora. Então, a gente vai acabar. Ok? Passou o que? É o que eu falo, mano. Quando o apresentador é muito bom, passa rápido mesmo fazer o que, né, mano? Fazer o que? É, mano, fazer o que se o apresentador é bom, né, mano? Fazer o que? Eu não tenho culpa. Então, né, mano? Então, vou te fazer a última pergunta que eu faço para todo mundo. Quando você olha a sua vida inteira, qual a percepção que você tem dela? Nossa, nunca tinha parado para pensar, mas eu tenho a percepção de que ela passa muito rápido e ela pode se resumir a talvez não piscar de olhos. Ela pode ser resumida assim. Talvez a gente pisque o olho assim daqui a poucos segundos e tudo isso já passou. A vida inteira passou. Então, a gente tem que curtir de cada momento. Você está certo. Você nunca tinha pensado nisso? Não, nunca tinha pensado assim para responder essa pergunta, sabe? Pensei, mas nunca saberia que alguém ia perguntar assim. Beleza, mano, essa pergunta é muito boa. Eu adoro fazer essa pergunta para todo mundo. Todo mundo fica surpreso. Então é isso, mano. Então a gente vai acabando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, tenha valido seu tempo. e divulga para a galera tudo o que você tiver que divulgar e a gente acaba por aqui. Muito obrigado, Lorenzo. Eu adorei fazer esse podcast. Eu estava pensando em podcast e você me chamou lá. Um dia antes eu estava pensando, do nada, fiquei pesquisando podcast. Do nada, você me chamou lá. Foi legal. Eu tenho um canal no YouTube, eu só gostaria de falar que eu tenho um canal no YouTube, se chama Iamalcom Brasileiro. Quem quiser dar uma olhada lá nas comédias. E também estou no Instagram, Iamalcom Brasileiro. Então é isso, mano, só pode que esse vai ser postado amanhã às oito horas, daí eu te mando tudo o que precisar. E é isso, muito obrigado por ter... O que é? Muito obrigado. Mano, eu que agradeço, mano, eu que agradeço. E é isso, no futuro a gente conversa novamente com toda certeza e tenha uma boa noite. Igualmente. Tudo de bom. Tchau. 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 O que é isso?